Hello, class! Good afternoon! Teacher Michel here. Nice to meet you. And how are you, class? How are you? Fine, it's still not so good. How are you? I am so happy. I'm happy because I'm here. Teacher está feliz de poder começar essas aulas com vocês. Como eu disse, eu sou o Teacher Michel, a gente vai trabalhar a nossa disciplina de inglês. Yeah! I love inglês. And you? Do you love inglês? I hope so. Look, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho as nossas unidades para a segunda avaliação, ok? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar a nossa unit 3, ok? Unit 3, que fala um pouquinho sobre technology and inventions, ok? A nossa aula, ela vai ter uma dinâmica, mesmo que online, eu vou querer muito a participação de vocês. Mesmo que o vídeo seja gravado, eu quero que enquanto você assista, você também participe comigo, ok? Teacher, ok. But how? How can I participate? Ok. Quando o teacher estiver falando ou estiver pedindo para responder ou repetir, eu quero que você faça isso, porque quando nós formos para a nossa aula online, lá no Meet, a gente vai precisar disso, ok? Did you understand? Yes? Deu para entender? So, let's go! Ok. Na nossa unit 3, a gente vai falar sobre technology and inventions, ok? Sobre tecnologias e invenções. And I think you love technology. Eu acredito, eu acho, eu tenho praticamente certeza, na verdade, that you love technology. Yes or no? Yes, I know. So, for example, I love technology. I'm using cell phones, those of my cell phones to record. I'm using, look, my notebook. I'm using this one. All of this is technology. Tudo isso é tecnologia, inventions, ok? And you, do you like it? Yes, I know, I know you like it. But, let me think, let's think. Vamos pensar um pouquinho. Para que tudo isso estivesse aqui com nós, com a gente, para que você estivesse assistindo a sua aula agora, precisou de alguém, certo? Alguém que, ó, pensasse e criasse algo. O celular, o micro-ondas, a televisão, a rádio, várias technologies. Yes or no? Então, o que que você acha, ok? A pergunta é, what characters, what characters the inventor needs, ok? What characters the inventor needs? Ou seja, quais características um inventor precisa, ok? Pensa aí comigo. O que que ele precisa? Ele precisa ser o quê para criar? Ou nós mesmos, se o teacher quiser criar alguma coisa, ou você quiser criar alguma coisa, o que que precisa? A gente vai trabalhar aqui, let me think, six characters, six words that is important for our inventor, ok? The first one, let's see. Creative, creative. Let's repeat, can you repeat? Let's repeat, vamos repetir? Teacher, ok. Creative é uma pessoa criativa, yes. Creative. Creative. Hum, então imagina a pessoa querer fazer algo, mas não ser creative. Hum, vai fazer o quê? Vai confiar. Vai pesquisar na internet alguém que já fez e vai confiar. Não vai ser algo novo. Então, para qualquer inventor, precisa de um, oh, sorry, precisa de ser creative. Yes ou no? Yes. Agora eu pergunto para você. Are you creative? Você é creative? Are you creative? Responde para o teacher. Teacher, yes I am, or no I am not. Yes I am, or no I am not. Are you creative? Hum, ok. Let's go. Second characteristic. Innovative. Look this one. Innovative. Innovative. Hum, very good. Teacher, what is innovative? O que é innovative? Innovative é inovador, ok? Por exemplo, você pode criar uma coisa, algo, mas que já tem vários, vários modelos, vários tipos. A pessoa que é inovative, ela cria algo que as pessoas precisam, mas ainda não tem, ok? As pessoas precisam, mas ainda não tem. É novo, é inovador, é algo novo, ok? Innovative. Aí eu pergunto para você, are you inovative? Quando você faz alguma coisa, você, quando você pensa aqui na sua cabecinha, ó, in your head, in your mind, are you inovative? Responde para o teacher. Teacher, yes I am inovative, or no I am not inovative? Hum, responde aí, eu quero, eu quero, eu quero ouvir. Let's go! Third word, a terceira palavrinha, the third characteristic, is persistent. Persistent. Ok, yes. Uma pessoa ser um inventor, ela precisa ser persistent. Repeat, can you repeat? Persistent. Teacher, what is persistent? Persistent é a pessoa persistente. Yes, nada que a gente faz, nada que a gente faz, é perfeito. A gente sempre vai estar errando, por exemplo, o teacher pode estar gravando essa aula aqui, já deve estar na décima vez que ele está gravando essa aula. Que ele erra alguma palavra, ele enrola a língua. Então, a pessoa precisa ser persistent. Are you persistent? Yes or no? Are you persistent? Responde para mim, teacher, yes, I am persistent. Ou no, I am not persistent. Responde aí para mim, eu quero ouvir, ok? Let's go! The fourth word, ok? Curious, curious. Look at this one. Curious, ok. Curious é a pessoa curiosa. Yes, curious. For example, I am curious. I am, eu sou. And you, are you curious? Ok? Porque, olha, imagina o seguinte. Você tem uma ideia inovadora, brilhante, só que você não tem curiosidade suficiente para pesquisar tudo o que precisa para fazer. Aí, vai ficar só aqui, ok? A pessoa que é curious, ela vai a fundo, ela pesquisa, ela busca, ela pergunta. E aí, ela consegue fazer aquilo que ela precisa. And you, are you curious? Responde para mim. Yes, teacher, I am curious or no, I am not curious. And you? I want to know, eu quero saber. Next word, a próxima palavrinha. Open minded. Can you repeat? Open minded. Open minded é a pessoa que tem a mente aberta. Teacher, como assim, abriram a cabeça dela? No, 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 no. Open minded é a pessoa que não tem preconceito, é a pessoa que não se limita a pesquisar só aquilo que ela gosta. Open minded é a pessoa que tem a mente aberta para qualquer coisa. Ela consegue escutar, ouvir, pesquisar, ir atrás sobre qualquer assunto, ok? Open minded. Ela está aberta a escutar opiniões, ok? Mesmo que vá contra ela, mas é uma pessoa open minded. And you, are you open minded? Yes or no? Look, I am open minded. Responde para o teacher. Yes, I am open minded. Ou no, I am not open minded. Ok? Pode responder para mim que eu quero saber, ok? Let's go. So, and the last one, e a última palavrinha é risk taker. Risk taker. Teacher, risk taker é a pessoa que não tem medo. Ela toma o risco, ela faz aquilo que precisa, ok? É a pessoa que se tem um risco, se precisa arriscar, fazer, ela vai lá e faz. Risk taker. Por exemplo, I am so, so, not so, too much risk taker. Eu não me considero uma pessoa risk taker. Sometimes, I think a lot. Eu penso muito antes de fazer. And you, are you risk taker? Yes, I am risk taker. Or no, I am not risk taker. Ok? Responde para mim que eu quero saber. Então, olha só. Para uma pessoa ser um inventor, ela precisa de características, de personalidade. Yes? E aí, a gente viu seis palavrinhas que podem ser características de um inventor ou não. E pode ser que você tenha essas características. Yes or no? Bora lá, lembrar? Primeiro foi creative. The second one, innovative. Yes? The third, persistent. Persistent. Creative. Innovative. Persistent. Curios. Remember? Curios. Open-minded. E o último, risk taker. Ok? Very good. Now, the second part of the class, a segunda parte da nossa aula, ela vai ser um pouquinho sobre algumas technologies que podem ser atuais ou já ultrapassadas. Ok? Mas, em algum momento, foi inovação, foi tecnologia. Ok? Let's go! Ok, class. A gente vai começar apresentando as technologies dos mais obsoletes para os mais modern. Ok? Let's go! The first one is the record player. Teacher, record player, player. Me lembro um pouco de MP3 player. Então, tem a ver com música? Yes. Yes. Look at this picture. This is the record player. Ok? Teacher, this is not technology. Você pode me dizer assim, this is not technology. Que não é uma technology. Yes, it was. Pode não ser today. Mas, before, it was technology. Imagine, imagine... 50, no, 50, no. 60 anos ago, 60 anos atrás, a pessoa conseguiu, ó... Listen to music, dance, using record player. Oh, it was wonderful. Isso era perfeito, ok? Hoje, a gente tem outros aparelhos, como MP3 player, cell phone, computer, notebook. Yes? Que a gente pode ouvir a nossa música. Mas, naquele período, o record player was technology. Isso era, sim, com certeza, uma technology. Ok? Let's go! So, the second one is radio. Let's repeat. Radio. Yes, radio. Look, this one is the radio. Aposto que até hoje tem um radio na tua casa. No? No? Na minha não tem mais radio. Mas e na sua casa, na sua house? Tem radio? Yes or no? So, look, the radio was an important technology to add social media. Como assim, teacher? Social media. Uma mídia social. Imagina as pessoas se comunicarem, transmitirem informações através do radio, dos programas de rádio. Então, ó, imagina a importância dessa technology. Hoje, a gente já não usa mais o radio. Tem tudo mais a programação de rádio. Porém, o aparelho tecnológico, né, que é o rádio, já não é mais usado. Por quê? No nosso próprio cell phone tem radio. Se a gente quer ouvir música, a gente já não vai mais esperar. A gente já vai direto no Spotify ou qualquer outro aplicativo, mas que está no nosso celular ou no YouTube, ok? Então, a gente tem outras formas de acessar aquilo que o rádio nos fornecia. Mas naquele período foi um... Naquele período já, nosso, tanto tempo. Mas até um certo tempo, o rádio, ele foi uma technology. Yes or no? Então, bora lá. Já vimos o record player, o radio. The third one, let's say, telephone. Telephony. Look, this one is telephony. In your house, that is a telephony? Yes or no? Tem na sua house? Yes or no? In my house, that is a telephony, ok? It is a little bit obsolete. É um pouquinho obsoleto, but it is important. It is more than two. É também moderno. Então, ao mesmo tempo que o telefone, ele é obsolete, ele também é moderno, porque as pessoas continuam usando, ok? Mas aí, tu imagina a pessoa conseguir se comunicar aqui com outra pessoa distante. Então, no momento em que o telefone foi inventado, com certeza foi e se tornou uma technology, ok? Hoje em dia, a gente já não é tão usado, porque a gente já utiliza mais o cell phone, que a gente leva para onde a gente quiser. O telefone, a gente diz o nome telefone para os telefones que ficam normalmente na nossa casa, ok? Did you understand? And let's go. The next one is the photograph. Let's repeat. Photograph. Photograph. Yes. Photograph. Did you follow? Yes. Photo. Photograph is this one. It's obsolete or modern? It is modern, ok? Did you, uai, por que se a gente tem o nosso telefone? Porque o this kind of photograph is used for professionals, é usado por profissionais. Então, tem as câmeras profissionais com muita qualidade, então elas também são modern. Porém, os cell phones também fazem o trabalho da photograph, ok? Então, a gente tem esses dois aparelhos aí trabalhando do mesmo jeito. Let's go. The next one is the television. Television. Let's repeat. Television. Did you, television, aquela smart TV? Yes. Yes. Nowadays, somente smart TV, praticamente, né? Na sua house, é uma smart TV ou é uma TV normal? Que não é smart. Mas, olha só, imagina antes, quando a TV apareceu. Aquela tela preta e branca, depois colorida. Uau. What technology. Innovative. Creative. Ok? Lembra das características? Yes. Very good. Então, a gente tem, ó, a television. Ok? Television. A television é modern. Embora ela seja antiga, mas ela continua sendo uma tecnologia que é modern. Ok? And the last one is the personal computer. Personal computer. Look, this one. This is personal computer. In your opinion, is obsolete or modern? Obsoleto ou moderno? Hmm? Continua sendo modern. Ok? Porque algumas pessoas preferem o personal computer, que é o computador pessoal. Teacher. E na sua casa? Look, this one. No meu, não é um personal computer. No meu, eu uso um notebook. Ok? So... Yes. Sorry, sorry, sorry. Notebook não é inglês. A gente chama esse aqui de laptop. Ok? Ok? Laptop. Porque notebook já vai ser outra coisa. Então, a gente tem o laptop e o personal computer. Ok? Dependendo da casa, pode ter os dois ou um ou outro. Ok? Então, bora lá. Bora relembrar. Record player. Depois do record player, a gente viu radio. Depois do radio, a gente viu telefone. Depois, photograph. Depois, nós vimos a television. E por fim, o personal computer. Very good, class. Very good. Agora, eu termino a nossa aula fazendo uma perguntinha. For you, pra você. What's the most important technology? What's the most important technology? Qual é a tecnologia que é mais importante? In your life, na sua vida. Responde pro teacher quando a gente for na nossa videoaula online. Ok? Bye bye. See you soon.